Vamos ao telão com a Patrícia. Patrícia, o isolamento de Putin é crescente e parece que ele não está disposto a parar, né? Será que o pior está por vir, como disse o presidente da França, Emmanuel Macron? Olha, uma coisa que é muito preocupante é que não tem uma rota de saída para o Vladimir Putin. Você tem grande parte do mundo, a gente só precisa lembrar que os países dos BRICS, a não ser o Brasil, Índia, África do Sul e China, eles estão numa posição de neutralidade, inclusive, na votação na Assembleia Geral da ONU, mas o resto do mundo, de fato, está unido numa condenação e sanções muito duras contra a Rússia. Então, isso está encurralando o Vladimir Putin, que resolveu dobrar a aposta. Agora, ao tomar controle da usina nuclear, é como se ele tivesse um refém. Ele deixa bem claro o poder que ele tem se acontecer alguma coisa com essa usina nuclear. E sempre usando a estratégia russa, que eles chamam de negação plausível, né? Você teve, está comprovado que o projétil que atingiu o pedaço ali da usina, que não era o reator, mas era ali próximo, era russo, mas eles continuam dizendo que não, que não foram eles, que eles reagiram à provocação. Então, os russos sempre andam nesse limiar de dizer que não foram eles, de tentar ali se aliviar da culpa, mas mantendo um refém e dizendo. A gente já viu um resultado muito claro, que foi a frase do Stoltenberg, da OTAN, o secretário-geral da OTAN, dizendo, olha, não haverá zona de explosão aérea. Eles não querem entrar numa guerra nuclear. Certo. João, o que acontece se a Ucrânia não resistir? Bom, a Ucrânia, se a Ucrânia não resistir, ela vai, no primeiro momento, virar russa na sua totalidade e a russa vai comprar um problema, porque vai ter resistências dentro da Ucrânia a uma ocupação russa. Mesmo nessas áreas que os russos entraram e disseram que são pessoas que lutam por uma independência da atual Ucrânia, hoje esses grupos, teoricamente, estão a favor da Rússia que entra na Ucrânia. Amanhã, imaginemos que a Rússia estabeleça um poderio dentro dessas áreas localizadas dentro da Ucrânia, amanhã esses mesmos grupos estarão contra a Rússia. Nós temos que entender que a situação dessa área no mundo não pode ser analisada com os preceitos ocidentais que nós temos. Há um grande erro, e Kissinger falava isso, Há um grande erro do ocidental, quando analisa o leste do mundo, analisar o leste pela perspectiva das concepções ocidentais de democracia, de nação, de povo. Lá, o You Sanguine, por exemplo, você é quem a sua mãe e o seu pai são ou quem seus avós foram. Não é onde você nasceu, necessariamente, que você é uma nacionalidade ou outra. Toda essa bagunça, essa mistura, ela não se paralisa única e exclusivamente com uma eventual vitória militar de uma das partes.